Uma folha em branco vai se transformar Em tudo que você quiser imaginar Quem sabe um guarda-chuva ou o barulho do trovão Quem sabe uma luneta use a imaginação Uma folha em branco vai se transformar Em tudo que você quiser imaginar Quem sabe uma casinha ou a boca do tuvarão Um leque no calor use a imaginação Uma folha em branco vai se transformar Em tudo que você quiser imaginar Quem sabe um megafone ou talvez um violão Pode ser um passarinho use a imaginação Uma folha em branco vai se transformar Em tudo que você quiser imaginar